E agora nós vamos mostrar aí os tempos. Record mundial, Brenton Hickard. O Brenton Hickard tem o recorde mundial 58 segundos e 58 centésimos o recorde dele. Henrique Barbosa é o detentor do recorde sul-americano com 59,03. O índice masculino para os Jogos Olímpicos, 1 minuto e 79 centésimos. Temos até aqui, Felipe França. Felipe Lima, João Gomes Júnior e o Henrique Barbosa com os índices. Angelito Cassandra do Pinheiros compete o sem peito na raia 1. João Gomes Júnior está na raia 2, ele por enquanto está fora da Olimpíada. Henrique Barbosa do Flamengo está na raia 3. Felipe França, o Felipe França na raia de número 4. 59,63, o terceiro melhor tempo do ano ele estabeleceu hoje pela manhã. Fran Felipe Lima na raia 5. Rafael Oliveira Rodrigues do Pinheiros vem aí na raia 6. Maurici Rubens Pereira Filho na raia de número 7 do São Caetano. E na raia número 8, Tales Rocha Cerdeira do Flamengo. Quem será que leva, hein? Não vou apostar. Dessa vez não, Pulsinho? Dessa vez eu acho que fica até comprometida a minha opinião. E aí vamos para o balizamento individual. Balizamento individual. Desta prova que promete. E de novo, né? Todo mundo parando para acompanhar o sem peito masculino. Raia de número 1, Angelito Cassandra do Pinheiros. Na sequência vamos mostrar o João Gomes Júnior. Teve o quinto melhor tempo nas eliminatórias. Precisa melhorar bastante. Atleta do Pinheiros. Para recuperar a vaga. Raia 3. Henrique Barbosa. Também lutando aí para melhorar o tempo e ser um dos dois representantes do Brasil nesta modalidade. Raia 4, Felipe França. Terceiro melhor tempo do ano. Atleta do Pinheiros, Felipe França. E Felipe Lima. Seria o outro representante do Brasil no sem peito. Atleta do Minas, o Felipe Lima. Raia 6, Rafael Oliveira Rodrigues do Pinheiros. Na raia número 7, Maurici Rubens Pereira Filho do São Caetano. E fechando o sem peito masculino, Tales Rocha Cerdeira do Flamengo. Já eu conversei no início da competição com o técnico do Felipe França, o Arilson Soares. Ele estava feliz com o tempo do Felipe França. Ano passado ele já havia nadado por 59 segundos, mas acabou sendo desclassificado da prova. Dessa vez não teve jeito, fez tudo certinho em 59 e 63. Mas eles não estão satisfeitos não. Querem chegar nos 58 segundos. E aí sim, até, além de garantir a classificação para Londres, bater o recorde sul-americano. Vamos acompanhar. Atenção total nos 100 metros peito. Margada para os 100 metros peito, o Brasil vai conhecer os seus dois representantes nas Olimpíadas de Londres. 0,62 foi a melhor velocidade de reação do Felipe Lima, mas saiu um pouco fundo. Felipe França foi melhor na Filipina, já tomei na liderança. França em primeiro, Felipe Lima em segundo, os dois que fizeram a dobradinha do Brasil. Hoje pela manhã o Lima passou na frente, 27 e 53, foi o parcial pela manhã. E agora o França vira em primeiro, 28 e 27, Felipe Lima 20 e... 28 e 32. 28 e 32. João Luiz, 28 e 43. Vai apertar da prova. Vamos ver, presta final dos 100 metros peito masculino, valendo a passagem para os Jogos Olímpicos de Londres. Vem crescendo e crescendo também João Gomes Júnior na raia 2. Felipe França na raia 4 para tentar confirmar a sua classificação para fechar a prova em primeiro. Felipe França com 59, 0... 59, 83. 59, 83. Henrique Barbosa em segundo, 1,00, 38. O João Júnior, 1,00 e 54. 1,00, 54. O Felipe Lima, 1,00, 62 em quarto, mas garante a vaga para os Jogos Olímpicos. Felipe Lima terminou em quarto lugar, mas está classificado para a Olimpíada. Então nós temos os Felipes França e o Felipe Lima. Felipe França com o tempo de 59, 83. Ele nadou um pouquinho acima do seu tempo de hoje. Nadou 20 centésimos de segundo. É. Quem melhorou realmente foi o Henrique Marques Barbosa, que fez 1,00, 38. Mas o tempo pela manhã fica valendo. O tempo feito pelo Felipe França pela manhã, 59, 63. E 1,00, 11 do Felipe Lima são os tempos que classificaram. Essa entrada na água, viu gente golfinhando duas vezes, hein? Teve gente que deu duas pernadas submersas na entrada na água ali. O que não pode, apenas uma golfinhada. E foi clara a imagem. A imagem foi clara. Logo após a saída e a cada virada, os atletas só podem dar uma golfinhada. Final de prova do Felipe França. Nadou mais uma vez para 59, muito bom. Felipe França é campeão, 59, 93. Classifica para a sua segunda Olimpíada. O Felipe Ferreira Lima, Felipe França, 59, 93. E o Felipe Lima classifica para a primeira Olimpíada ao terminar em quarto lugar com 1,00, 62. E aí está Felipe França, 59, 83. O vencedor, o campeão brasileiro do Maria Lenk. Um dos representantes do Brasil no Sem Peito Masculino. Uma das grandes provas do Maria Lenk 2012. Imagens do Super Slow para você acompanhar os detalhes da chegada desta prova sensacional. Bruna Gosling. Já, diretor, aqui ao lado da dupla de Felipes, confirmados em Londres. E vamos conversar primeiro com o campeão de hoje, que conseguiu manter abaixo de um minuto, que era o seu objetivo. Está no caminho certo, né, Felipe França? Eu dou honra a Jesus, porque é ele que me favoreceu esse índice. E com esse tempo também, automaticamente, dá para pegar uma final olímpica e partir para a medalha de ouro. Então, dou glória a Deus que tudo deu certo. Parabéns por esse ouro também. Agora, Felipe Lima, finalmente confirmado, aliviado. A vaga é sua. É, graças a Deus, tudo certo. A gente procurou fazer degrau por degrau. Deu tudo certo nos nossos objetivos. Passamos por algumas situações um pouco delicadas, que no final do ano passado eu tinha perdido essa vaga. Mas consegui recuperar aqui nessa competição. Então, vim progredindo de competição por competição para chegar nesse resultado. Mas agora foi só mais um objetivo realizado. Agora os próximos objetivos serão Londres e quero estar bem preparado para estar entrando em uma final olímpica. Para nessa dança de cadeira, acho que muito se falou, nesse troca-troca, João, você. Como é que foram essas últimas horas, depois de hoje, de manhã, que você conseguiu fazer essa marca? O que passou pela sua cabeça? Não posso perder, eu tenho que manter. Como é que foi essa expectativa, né, Felipe? É, bem tenso. Acho que para todos os atletas isso aí foi bem pesado, porque até nesse momento não tinha nenhum lugar garantido. Então, foi bem tenso. Tem que procurar ficar mais calmo também para as próximas etapas, porque isso aí vai ser fundamental para os meus próximos objetivos. Seu treinamento para Londres. Parabéns. Jader. Muito bem, Bruna Gosling ouvindo a dupla dos Filipes. E aí nós temos o momento exato. Olha a primeira pernada e a segunda pernada. Foram duas pernadas de borboleta, o nadador da raia número um. Dá para ver tranquilamente. E a terceira? Houve uma terceira ali, não é? Uma terceira pernada? Houve uma terceira, Pucci Aldi. É, mas ninguém foi desclassificado, pelo menos a olho nu, os juízes aqui não viram nada. Se eles tivessem realmente acesso ao vídeo, de repente haveria diversas desclassificações, pelo visto. Mas ninguém foi desclassificado na prova. O detalhe é que o Felipe França, então, estabelecida esta classificação final, né? Sem a desqualificação de nenhum atleta. O Felipe França, 59 a 83, foi o vencedor. Henrique Barbosa ficou em segundo. João Gomes Júnior em terceiro. O Felipe Lima em quarto lugar, com o tempo de um minuto e seteiro.